Banquinho noventa e três, mais uma vez e hoje com o nosso querido William Nascimento. Malta Júnior, bom demais estarmos juntos. Obrigado por esse carinho, por essa oportunidade de estarmos aqui no Banquinho noventa e três. Banquinho noventa e três e o William Nascimento é uma pessoa super conhecida, querida por todos nós. William Nascimento é mais um integrante da família Nascimento e quando se fala da família Nascimento, sempre nós pensamos em talento e pensamos em alegria. São dois ingredientes bem fortes e bem visíveis na família Nascimento, né William? Eu já estou aqui rindo dele, tanto ele falar da família Nascimento. Alegria Nascimento é desse jeito aí, todas as vezes que você está perto de um Nascimento vai te contagiar a alegria que nós temos. E o William, gente, olha, ele está entrevistando aqui, mas ele faz muita graça. Eu sou um palhaço, né? Eu sou um palhaço, gente. Ele encarna em todo mundo, brinca com todo mundo. William é demais. William, se você não fosse cantor, o que você acha que você seria? Você já falou, malta. O palhaço. Não, estou brincando. O meu sonho, quando era criança, eu queria ser médico, mas como o chamado foi muito cedo em nossas vidas, a gente não teve nem essa escolha. Nós tivemos que obedecer Deus. Foi mais importante, né? Mas você ainda tem tempo ainda de estudar, quem sabe? Não tem. O que você quer saber da minha? Fala o que você quer saber. A idade, é o quê? Não, está bom. Fala a idade. Você falou, tocou no assunto. Porque medicina aí vai uns 10 anos de estudo, aí eu já vou estar coroão. Não, mas você está novo. Você está com 67, 67, com 10, 77. Então, malta, o que você quer saber mais? William, vem cá. Vamos lá. Então, fala para a gente. Durante o dia, o que você faz durante o dia? Em casa, com a família? Olha, eu estando em casa, hoje tem um componente novo na família, né? Que é o Mike. Mike? É, não é filho não, viu, gente? É filho porque cachorro, quando vai para a nossa vida, é filho. É mesmo, cachorro. Tem um cachorrinho lá. Qual a raça? Ele acorda a gente. Raça boa ou raça ruim? É York. York. York é aquele nervosinho, não? Sabe o que eu não sei? Até agora ele demonstrou nervosinho. Mas não, aquele bem pequenininho? Bem pequenininho. Mas é aquele que... Não, não é aquele. Não, não é isso, não. Eu não aguentaria. É. Porque a gente chega tarde, né? Então, imagina só um cachorrinho gritando no teu ouvido o tempo todo, não dá não. Aí você chega, é a alegria dele. Alegria, alegria. A Viviane, a gente estava conversando e ela diz que o cachorro, ele pega alguém como para dono, né? Para dono dele. Ele escolhe na casa alguém. Ainda não me escolheu. Eu pensei que fosse, mas não me escolheu. Tá barrado. O Banquinho 93, essa é a nossa oportunidade de conhecer um outro lado da vida do artista, das pessoas que nós conhecemos. Agora, para quem não conhece, o William Nascimento, durante o dia, eu já reparei, tive a oportunidade de ver, ele é muito paizão, é aquele que cuida das crianças, abraça. O que que significa os seus filhos para você hoje? Meu Deus do céu, filhos, meus filhos são bênção de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. E quando eu estou em casa, eu acho que toda atenção é virada para eles, viu? A gente brinca. O que eles querem muito que eu faça, e eu não consigo muito, é jogar bola, né, maluco? É complicado para mim. Além do peso, viu? Além do peso, duas corridinhas. Mas você emagreceu. Tu acha? Olha aí, gente, tá vendo? Vocês estão assistindo aqui ao vivo, estão vendo o que ele está fazendo, mas Deus é bom. É que eu fiz com o dedo assim, não, não, não emagreceu. Os acusadores estão preparados, perdendo o seu tempo que... Mas você todo dia brinca com as crianças, sai com as crianças, é um paizão, né? É sair, a gente não sai todos os dias, não, porque a gente está sempre, quase que sempre, chegando muito tarde. Mas agora, mês de férias, período de férias, a gente procura organizar o nosso tempo para poder ficar mais com eles, né? Muita gente tem histórias de músicas que marcaram suas vidas, músicas do William Nascimento, testemunhos dos mais diversos. Mas nós queremos saber, nessa manhã, no Bom Dia 93, que música marcou a vida de William Nascimento. Conta para a gente. Uma das músicas, né? Meu Deus do céu, olha, tem uma canção que todas as vezes que eu estava na consagração, lá no Corcundinha, na Assembleia de Deus do Corcundinha, aí cantavam essa música. Meu Deus do céu, aquilo ali tocava a igreja. A igreja era tomada pelo poder de Deus, que hoje eu canto ela no meu repertório. É mesmo? É linda demais. Qual o nome da música? Espírito. Vamos ouvir, então? É esse mesmo, o nome é esse, né? É isso, né? É esse, é esse, gente. Bom, a música... Você vai entender, você vai entender, mano. A música, o bom, vai conhecer. Com certeza. Eu acho que essa música, a música que eu estou pensando, também marcou muitas vidas. Você quer estar comigo, então? Não, eu vou deixar a oportunidade para você. Eu navegarei... Lindo, lindo demais. E ali adorarei... Ao Deus, o meu amor, eu navegarei e adorarei ao Deus, a minha vida, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação... Canta de casa você assim. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como empenta em coxes e enche-me de novo. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como empenta em coxes e enche-me de novo. Essa música marcou a vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E hoje, quando a gente canta nos eventos, as pessoas, acho que lembram, né, da época que cantava essa canção na consagração ou no culto doméstico. E ali, abrem ali o coração e Deus vem com força. Que bênção. É bom demais. William Nascimento, hoje, no Banquinho 93. William, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vocês são bênção de Deus. Obrigada, gente. Amém. Tamo junto. William Nascimento, no Banquinho 93. E aguarde o próximo aqui na Melhor, na 93. Valeu, William. Eu que agradeço. Obrigado, Malto. Um abraço. Uhul.